Bom, boa tarde minha gente! Já ia dizer bom dia, né gente? Porque eu sempre gravo meus vídeos pela manhã, já começo dando bom dia, né? Mas é isso mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pessoal, tô aqui no meu cantinho aqui também, ó. Muita gente chegando aí no canal, eu acho que viu mais os vídeos lá da casinha de pau a pique, né? Então, quero gravar um pouquinho aqui, mostrar aqui pra vocês a minha bagunça, tá gente? E mostrando aqui um pouquinho da minha luta por aqui, tá bom gente? E como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo tá tudo bem gente, tô muito feliz, graças a Deus, satisfeita com tudo que Deus tem nos proporcionado, né? Só tenho que dizer gratidão por tudo. E gratidão a vocês estarem aqui comigo, né? Curtindo meus vídeos, compartilhando, deixando seu like, que é muito importante para mim gente, para o canal, né? E ultimamente o YouTube não tá entregando os vídeos da gente, não sei por qual motivo, né? As pessoas não tão vendo, recebendo notificação, mas é isso aí, né gente? Vamos à luta! Quem não foi inscrito, eu convido, né, para se inscrever no canal, se gostar, né? Sejam bem-vindos ao canal, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e acompanhe o vídeo! Ah sim pessoal, eu vou ver se eu consigo aqui uns vídeos, né, para me mostrar um pouquinho para vocês os meus trabalhos aqui, tá? É, do que eu faço aos finais de semana. Olha aí pessoal, começando aqui, esse vídeo aqui nesse sertãozão seio, bastante quente. E é isso aí pessoal, eu tenho aqui esse cantinho aqui, que eu comecei... Ai meu Deus, eu tô com uma tosse. Comecei a construir isso aqui antes mesmo de eu ter canal, né? Nem sonhava em ter canal, nem em casa. Mas aí eu fico na luta, gente. Fico na luta aqui para cuidar aqui e cuidar lá na outra casinha, né? A outra casinha é onde a gente cria nossos animais, né? Nossas coisinhas, e aqui só é mesmo para os finais de semana, fazer um jardinzinho aqui. E tem esse monte aqui de barro com pissarra, né? Para a gente aterrar nosso quintal, porque aqui no inverno é muito cheio de água. E ainda tá aí para espalhar, gente, porque ainda não deu foi tempo. Ali fora o meu esposo já acertou, né? Tá tudo certinho. Deixa eu mostrar para cá, depois eu mostro lá fora. Aqui esses pneus foi meu esposo que ganhou, numa borracharia. Dizendo ele que é para fazer uns coxos para dar comida para os animais. Alguns aqui eu vou aproveitar para fazer esses enfeitezinhos. Isso aqui é eu que fiz, pessoal. Já pintei. Aí a plantinha daqui morreu. Aí eu vou estar plantando outras aqui, novamente. O tempo aqui tá muito quente. As plantas tem umas morrendo. Tem umas que não estão dando muito certo, não. Mas é isso mesmo. Olha só, já tem cor que vem aqui. Então, pessoal, hoje é segunda-feira. Hoje eu estou aqui para lavar roupa, né? Tanto de roupa que eu lavei. Lavando roupa. E eu não fui lá para o cantinho hoje. Essa aqui tá ventando, viu, gente? Essa aqui tá ventando. Não sei como que vai estar aí o vídeo. Eu não fui lá para o meu cantinho hoje. O esposo foi. Trouxe um balde de caju. O que nós estamos fazendo aqui, ó. Doce aqui fora. Ele vai cozinhando devagarinho. É. Não reparem aqui a bagunça não, gente. Que o vento aqui arregaça tudo. Aqui parece beira de mar. Olha. A gente estende a roupa no arame. E o vento joga tudo no chão. Nossa, tá até sujo esse pano. Sujou de terra. Aí, pessoal. Aí aqui nós tem essa horta aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Muitos aí do canal já conhecem, né? Mas tá chegando muito inscrito aí no canal. E às vezes não acompanha os vídeos que a gente posta, né? Olha. Muita cebola. Aqui é a nossa hortazinha. Então a gente luta de todo jeito, pessoal. De todas as formas. Olha. Aqui já tá começando a ficar, gente. Murchinho, ó. Por conta do sol. Aqui já deu tanto pimentão. Aqui é aquela pimenta malagueita. Olha como que tá. Eu achei que era dedo de moça. Mas não é, não. Aí mais tarde precisa aguar. Olha. O tamanho desse pimentão. Mas tá tudo murcho, ó. E todo dia é aguado, pessoal. Todo dia. Aí o esposo já tá lá de novo. Pra outra casinha. Seis pés de tomate aqui, pessoal. Eles não tão muito bons, não. Mas eu já tirei bastante tomate dele. Aqui é um canteiro. Cheio de coentro. E esse canteiro é enorme. Vai até lá no final. Aí ele coloca essas varinhas aqui por cima. Pra colocar um ensaco. pra cobrir por conta do sol, né? Aí ele faz esse xadrez todo aqui de vara. Olha. E é isso aí. Aí aqui. Todos os dias é essa luta, né, gente? Mas o bom... Que tem alguma coisa pra ocupar a mente. Olha que essa toceira de alface, gente. Como tá linda. Aí pra todos os lados aqui tem cebola. Tem coentro. Olha. Aqui já tem bastante coentro já plantadinho. Ali ele faz ali um... Negócio ali cobrindo também os coentros. E é isso aí, meu povo. Então, gente. Hoje eu resolvi gravar esse videozinho aqui. Pra mostrar pros nossos amigos. Que tá chegando agora, né? E aqui é a nossa luta. Na roça. O dia a dia. E... Não podemos parar, né, pessoal? Às vezes eu paro de gravar vídeo, gente. Passam dias. Mas não paro de trabalhar não, viu? Porque aqui é assim. É você gravando... É, sem gravar vídeo. Mas é na luta. Deixa eu mostrar pra vocês. E o doce tá aqui, ó. Fervendo devagarinho. Que são encomendas, pessoal. A cidade. Pezinho de abóbora. Já florou bastante. Mas... Não sei se vai sair abóbora aqui, não. E aqui, pessoal, eu tô... Eu trabalho também. Finais de semana. Eu estou trabalhando com vendas. Sabe? E... Eu faço bolo final de semana. Prendi de comigo. Tô fazendo espetinho, panelada. É... Eu trabalho com... Tô fazendo salgados também. Tô fazendo agora. Vou ter a fazer. Graças a Deus. Tô bem melhor. Da minha mão. E tô fazendo. Só que aos poucos, né, gente? Eu não tô exagerando muito, não. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aqui fora. Olha, eu mostro aqui, ó. Já foi colocado bastante pissarra aqui. Na frente. Ainda tem um pouquinho ali. Mas a frente aqui é muito bonitinho. Bonito, gente, ó. Aqui era um campo. Hoje tá desativado. Tá? Lá na frente é a igreja daqui. Aqui é a igreja centenária. Já tem vídeo aí no canal que eu gravei mostrando ela. E ali é os capotes da mãe. Ó. Que coisa mais linda, né, gente? Pois é, aí. Tá tudo aterradinho aqui na frente. Voltando aqui. Deixa esse portão aberto. E é isso aí, gente. Aqui é minha casinha. Que é onde eu tenho energia, tenho internet. Pra vir postar os vídeos, né? E é onde eu trabalho, pessoal. Essa areazinha aqui é uma varandazinha. Olha como que tá de panela. Aí, pessoal, isso aqui só é o improviso. Futuramente. Que eu tô planejando de construir a minha cozinha ali pra frente. Aí eu vou tirar tudo isso aqui, né? Essa bagunça aqui. Aí quando eu construir minha cozinha, eu vou caçar um lugarzinho, né? Tipo uma dispensa, né? Mandar fazer uma dispensa pra guardar todas essas coisas. Olha, elas estão aqui porque é o único lugar que eu tenho pra me colocar, né? Aqui é um fogareiro feito num fogão velho, ó. Aí esse fogareiro aqui tá preto aqui porque eu mexo muito com coisa de gordura. E acaba queimando tudo aqui, né? Mas aqui eu faço muita coisa. E lavo roupa aqui também. Essa lavanderia. E é isso aí, gente. É um pouquinho do meu cantinho também. Aqui o vento não deixa, gente. A toalha na mesa aqui não, ó. Quando pode é colocar o vento derruba. Aí aqui nessa mesa é onde eu trabalho com minhas coisas aqui fora, no relento. Mas não é bom, gente. Porque venta muito e resseca muito a massa. Então, se Deus nos permitir, daqui pro final do ano eu vou fazer uma cozinha pra mim. Né? Uma cozinhazinha ali, mesmo pequena. Mas dá pra mim trabalhar, né? Fazendo minhas coisas. Aí fica melhor. Que resseca... Não resseca as massas. Olha, aqui é doce de caju que já estão encomendados pra ir pra cidade. E tô fazendo mais ali. É isso aí, meu povo. Queria só dar um alô aí pra vocês. O mais tá tudo bem por aqui. Graças a Deus. Estou na luta, como sempre. Mas é muito bom. Quero agradecer a todos pelo carinho, pelo apoio. Que Deus abençoe grandemente cada um. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salgados disponíveis. Esse bolo de milho tem a metade encomendada, quem tiver interesse. Pamonha de farinha de goma. E essa bomba. E um bolo de goma disponível. Tchau. 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 E aí